Então Nayar e demais estão aí interagindo no programa central do esporte regional A fase da Taça Band chega a quartas de final nesse próximo sábado E a equipe do Bom de Bola de Tatuí vem fazendo uma excelente campanha Teve aí praticamente 75% de aproveitamento então nas oitavas de final A equipe Bom de Bola de Tatuí é comandada pelo Diego, pelo Rodrigo E demais integrantes lá que vem aí realmente destacando na Taça Band novamente Na edição 2022 na cidade de Campinas Está aí então a imagem das equipes A equipe do Bom de Bola está participando da Copa Band com o Sub-9, o Sub-10, Sub-11, o Sub-3, Sub-15 Essa foto é do Sub-15 aí, a equipe do Sub-15 que vem fazendo uma ótima campanha Bom, nas quartas de finais do último domingo, aliás no último sábado Tivemos no dia 7 do 5 jogando pelas oitavas de final O Sub-9 acabou vencendo a equipe do AGS por 3 tentas a 2, portanto classificado para as quartas de final Série ouro, os gols foram anotados então pelo Breno e 2 do Otávio Portanto aí o Sub-9 classificando Depois da categoria Sub-11, o Bom de Bola, Prefeitura Municipal de Tatuí e Bom de Bola Arena Society, acabou perdendo por 4 tentos a 0 para a equipe do Primaverde em Dayatuba Porém, classificou, mas agora vai disputar as quartas de final pela Série prata, o Sub-11 O Sub-13, a Prefeitura Municipal de Tatuí e Bom de Bola Arena Society Venceu por 1 tento a 0 a equipe do Colorado Classificado também para as quartas de final da Série ouro E o gol foi assinalado então pelo Vitão aí na categoria Sub-13 E na categoria Sub-15, a Prefeitura de Tatuí e Bom de Bola Arena Society Venceu a equipe da Escola Furacão de Capivari Classificado para as quartas de final Série ouro E aí os gols de Cauê, Washington 2 e Wellington Bento 2 Então aí é o Sub-15 classificando também para as quartas de final Série ouro Vale lembrar que nesse final de semana já começam as quartas de final Pela categoria Campo, a categoria Sub-13 e Sub-15 é Campo Normal Então a equipe do Sub-13 enfrentará a equipe do Camisa 10 Já a equipe Sub-15 enfrentará então a equipe do Associação Atlética Santa Esmeralda Da cidade então de Sorocaba Só vou confirmar aqui o Sub-9 da Prefeitura Tatuí e Bom de Bola Enfrentará a equipe do São Paulo de Paulínia Então na categoria Sub-9 Sub-9, quartas de final da Taça Band Então categoria Sub-9 do Bom de Bola Enfrentará a equipe do São Paulo de Paulínia Já a equipe Sub-11 Enfrentará a Ana Maisca, a equipe do Chute Inicial Timão Sumaré Também nesse sábado a equipe Sub-11 Então aí a participação E no Sub-10 A Prefeitura de Tatuí e Bom de Bola Arena Society Enfrentará então a equipe do Boca Junior de Campinas Portanto As categorias E a categoria Sub-11 A Prefeitura Municipal Bom de Bola Arena Society Enfrentará na quarta de final A equipe do Chute Inicial de Jundiaí Portanto Equipes do Bom de Bola Tatuí Representando muito bem a Taça Band E quero agradecer lá Em nome do Diego, do Rodrigo Todos os pais Que estão ali Fazendo toda essa parceria Ao Dudo e Tietê Ao Otávio, ao Neto Que durante toda a semana Vão para Tietê Que leva o Wellington, o Samuel E outros atletas Outros pais Que estão aí todos juntos trabalhando É interessante ver como Ocorre essa parceria De pais e atletas Lá no Bom de Bola Prefeitura Juntamente com a Em parceria Com a Prefeitura Municipal De Tatuí E o Arena Society Então um belo trabalho aí Quero agradecer ao Diego Pela oportunidade Ao Rodrigo Pelo belo trabalho Parabéns Esperamos que no próximo sábado As equipes Do Bom de Bola De Tatuí Possam fazer um ótimo jogo E quem sabe aí Dar o passo inicial aí Para as semifinais Da Taça Band De 2022 Tchau 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 Tchau